Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Gisele e estarei nesta aula de hoje sobre reportagem. Então, vamos aos slides de hoje, aos objetivos desta aula? Objetivos da nossa aula de hoje. Estabelecer relação entre os gêneros textuais jornalísticos. Comparar uma notícia e uma reportagem sobre o mesmo fato. Então, assim, pessoal, de acordo com o nosso objetivo, já deu para ter uma noção do que a gente vai trabalhar nesta aula de hoje, que é sobre os gêneros textuais jornalísticos e a gente fará uma comparação entre uma notícia e uma reportagem sobre o mesmo fato. Então, uma perguntinha para você. Como você se informa sobre os acontecimentos da sua cidade, estado ou país? E quando você deseja saber mais sobre o fato noticiado, o que você faz? Você lê jornal, revistas, redes sociais. Então, como que você procura se informar sobre o fato noticiado, as notícias do nosso dia a dia, dos acontecimentos na nossa atualidade? Então, uma perguntinha, uma reflexão para a gente refletir antes de a gente iniciar a nossa aula. Então, vamos a uma leitura sobre uma notícia. 500 imigrantes refugiados são resgatados em um único dia no Mediterrâneo. Nos três primeiros meses de 2018, um de cada 14 imigrantes que cruzou o Mediterrâneo morreu. Então, aqui nesta notícia, dá para a gente perceber em negrito o título da manchete, o tema. Um subtítulo ou a linha fina, é um subtítulo, ele já também não está em negrito, então dá para a gente entender que ele é o subtítulo da nossa notícia. Essa notícia, em 13 de abril de 2018, às 21 horas e 44. Continuando a nossa leitura, cerca de 500 imigrantes e refugiados foram resgatados nesta sexta-feira no mar Mediterrâneo, em três operações de socorro, nas quais trabalharam diversas embarcações que navegavam na região, informou a guarda litorânea da Itália. E aqui segue a referência aonde a gente tirou esta notícia. Primeiro, o primeiro parágrafo da nossa notícia, ela corresponde, ela tem tudo ali, os dados que a gente precisa da notícia. Qual foi o acontecimento desta notícia, aonde ocorreu, quando ocorreu e como aconteceu. Então, no primeiro parágrafo, a gente já procura tirar todas essas informações. Então, ali, qual foi o acontecimento principal? Cerca de 500 imigrantes e refugiados foram resgatados no mar. Aonde ocorreu? No mar Mediterrâneo. Quando ocorreu? 13 de abril de 2018. E como aconteceu? A guarda litorânea da Itália resgatou os imigrantes que estavam à deriva no mar. Então, é muito interessante a notícia, porque a notícia é um texto curto. E no primeiro parágrafo, a gente já consegue identificar esse enredo todo. E a reportagem? Então, agora a gente vai fazer uma leitura referente a uma reportagem. Número de refugiados e deslocados cresce em 2016 e é o maior já registrado, diz relatório. 65,6 milhões de pessoas passaram por deslocamento devido a conflitos, guerras ou fome. Segundo, Acne. Países em desenvolvimento acolhem 24% dos refugiados e deslocados. E metade é criança. Por Viviane Souza. Globo News. 19 de 6 de 2017. Às duas horas. Então, aqui pessoal, eu já coloquei na nossa aula, novamente, o título da manchete, que é o principal, e o subtítulo ou linha fina. Então, também a reportagem tem isso daqui. E a identificação é onde que foi retirada esta reportagem. Continuando a nossa reportagem. Conflitos locais, guerra civil e fome fizeram com que o número de refugiados e deslocados no mundo aumentassem ainda mais em 2016. Segundo relatório divulgado nesta segunda-feira, 19, tornando a atual crise humanitária a mais grave desde a função da ONU, em 1945. Então, tópicos de desenvolvimento desta reportagem, países de origem dos refugiados em 2016, refugiados acolhidos e países que mais receberam refugiados. Então, se vocês perceberam, pessoal, a reportagem já é um pouquinho mais complexa do que a notícia. Então, a notícia ali é um textinho curto, a reportagem, vocês já viram que dados já apareceram ali, entrevistados. Então, a reportagem tem um contexto um pouquinho maior do que a notícia. Então, vamos para a nossa atividade 1. Releia o primeiro parágrafo da reportagem, desta última leitura que a gente acabou de fazer. Para responder. Então, a gente vai fazer igual fizemos no texto da notícia. Qual foi o acontecimento desta reportagem? Aonde ocorreu? Quando ocorreu? E como aconteceu? Então, eu vou deixar um tempinho para vocês responderem esta questão e eu já volto. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Voltamos! E daí, deu certo, pessoal? Vamos à correção da nossa atividade? Qual foi o acontecimento? Então, o acontecimento é o aumento no número de refugiados e deslocados no mundo. Onde ocorreu? Em países, em conflito, guerra civil ou assolados pela fome. Quando ocorreu? Em 2016, como aconteceu, um grande número de pessoas se refugiou, deslocou para fugir de conflitos, guerras e fome. Então, se vocês conseguiram, a opinião de vocês terem a mesma assimilação do que eu coloquei a resposta aqui para vocês, está correta. Não há necessidade, não há necessidade de ser a mesma resposta da professora, mas que tenha uma coerência ali, já está tranquilo. Continuando na atividade 2, mais uma atividadezinha para a gente refletir aqui. Quais os fatos da notícia se relacionam com os dados discutidos na reportagem? Então, a gente vai voltar, quais são os fatos da notícia que se relacionam com os dados da reportagem? Então, o que elas têm em comum? Mais um tempinho para vocês responderem essa atividade e eu já volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Voltamos. E aí, conseguiram responder a nossa questão, a nossa segunda atividade? Então, vamos para a correção. Quais fatos da notícia se relacionam com os dados discutidos na reportagem? Então, na notícia, resgate de 500 refugiados no mar Mediterrâneo. E na reportagem, apresenta os motivos pelos quais os refugiados saem de seus países. Enfatiza o aumento do número de refugiados, enumera os países com maior número de refugiados e os países que mais receberam refugiados. Então, dá para a gente perceber que tanto na notícia quanto na reportagem está abordando o mesmo tema, porém de maneiras diferentes. É o que a gente vai ver nos próximos slides para vocês compreenderem como que é a característica da notícia e da reportagem. Começamos com as características da notícia. A notícia é um texto informativo e impessoal. Não são textos assinados pelo autor. Apresenta um tema atual de modo inteiramente informativo. A linguagem é formal, clara e objetiva, com textos escritos em terceira pessoa e predomínio do discurso indireto. Então, já deu para perceber na primeira leitura que a gente fez referência à notícia? A notícia é um texto curto, breve, de um acontecimento atual. Esse acontecimento pode ser aquele acontecimento do dia, algumas horas antes. E a publicação é rápida, ela tem que ser publicada no dia. Vamos seguir com a nossa leitura. E as características da reportagem? A reportagem faz cobertura de fatos, pesquisa e seleciona dados para tratar a informação. Intenciona levar o leitor a compreender um tema da atualidade e formar sua opinião. Amplia a discussão originada por fatos e acontecimentos. A linguagem é formal, clara e objetiva. A presença de opinião, nela aparece o discurso indireto e direto. Então, a reportagem, ela é mais ampla. Deu para perceber na nossa leitura anterior que na reportagem já aparece dados, a assinatura do autor da reportagem, a opiniões também, a entrevista. Então, sempre vai haver esse contexto maior na reportagem. Vamos de mais uma atividadezinha? Qual texto é mais confiável? A notícia ou a reportagem? Um minutinho para vocês responderem a essa atividade e eu já volto. Legenda Adriana Zanotto 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 Então, as duas são importantes, então as duas são confiáveis. E vamos para a atividade 4. Conflitos locais, guerra civil e fome fizeram com que o número de refugiados e deslocados no mundo aumentasse ainda mais em 2016. Então, foi retirado um trechinho ali do nosso texto para vocês fazerem uma breve interpretação. Com suas palavras, escreva o que você entende como a diferença entre refugiado e deslocado. Então, vocês vão escrever o que vocês entendem, qual a diferença entre refugiado e deslocado. E eu logo volto para a gente fazer a nossa correção. E aí 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 Voltamos! E aí E aí E aí E aí E aí próprio país, devido a problemas relacionados a guerras, conflitos, violências ou crises humanitárias. E o deslocado, ele é tirado de um lugar, removido. Então, se vocês responderam com a opinião de vocês, referente ao que significa o refugiado e o deslocado, essa resposta está similar à minha, está ok, pessoal. Vamos continuar a nossa aula. Então, o que foi estudado na aula de hoje? Então, estabelecemos relação entre os gêneros textuais jornalísticos, notícia e reportagem. Comparamos uma notícia e uma reportagem sobre o mesmo fato para verificar como esses textos se aproximam e o que eles têm de diferente. Então, a gente estabeleceu essa relação entre os gêneros textuais jornalísticos. Então, a gente comparou tanto a notícia quanto a reportagem. A gente também viu as características de cada um deles, lembrando que a notícia é um textinho curto, breve e tem o intuito de informar o leitor. Percebemos também que a reportagem é mais, é um contexto mais amplo. Então, na reportagem a gente tem mais dados, mais opinião. Então, já entra a assinatura do autor. Também nesse texto tem opiniões, dados, estatísticas, etc. Então, pessoal, neste vídeo falamos sobre reportagem e também a gente fez essa comparação de fatos entre notícia e reportagem desses dois gêneros textuais. Espero que vocês tenham gostado e até breve!